E nós continuamos aqui em Tiradentes comemorando os 15 anos da aviação Cipó. E agora estou aqui na estação ferroviária da cidade histórica. Um ponto importante, né? Andando na linha. E andar na linha no Brasil não é fácil não, né gente? Mas a gente tenta e consegue. Aqui chegavam todos os produtos para Tiradentes e também saíam. Por aqui passavam pessoas importantes, ilustres, políticos. Era um show andar de trem. E hoje ainda tem o trenzinho aqui, né? Que leva muita alegria para as pessoas. É o trenzinho turístico daqui para São João del Rey. Só que eu estou na estação para andar de bike. É isso, Dauto? Eita, Toledo. A estação aqui é o ponto de partida para fazer o passeio da Estrada do Sabor à Rota da Caixa d'Água. Isso é que é legal, né? Vocês vão ver aí essa matéria que ficou incrível. Agora, é um caminho que vai margeando a linha de ferro. É, Toledo, o caminho ele vai seguindo o antigo leito ferroviário. Os trilhos eles foram retirados no começo da década de 80 e a topografia da ferrovia acaba favorecendo o passeio de bike. É uma trilha planinha, existe uma comunidade rural que faz muita coisa legal. Eles fazem queijo, fazem cachaça, fazem doces. É um passeio realmente muito legal. Vamos reviver essas emoções? Vamos embora! Tá aí, agora eu e Dauto. Vamos embora, cadê a bike? Ó, vamos lá. Tá linda a curva. Nós estamos já a quantos quilômetros do centro? Nós estamos aqui a nove quilômetros do centro de Tiradentes, Toledo. Já tomamos uma limonada, tem um ponto de apoio. O lugar aqui é muito bonito, hein? E além de bonito, Toledo, aqui é o vilarejo da Caixa d'Água, ele tem uma vocação gastronômica muito grande. Aqui, eu quero antes falar desse ponto aqui. Olha só, ó, quase trombei na sua filha. É, tem muitas montanhas, aqui a gente tá num dia de chuva, muita gente achou que seria ruim, mas tá ótimo. E no final aqui a gente já vê uma igrejinha. Qual povoado que é esse? Como eu comentei, Toledo, com vocês, aqui é o povoado da Caixa d'Água da Esperança. Aquela igrejinha de Nossa Senhora de Fátima é o ponto principal do vilarejo, né? Onde acontecem as principais reuniões. E como eu comentei contigo, é um vilarejo que tem uma vocação gastronômica muito forte. Eu quero ver isso lá, pode ser? Pode, pode sim, pode sim. Então vamos pedalar, curtir esse visual incrível aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar por que essa vocação, né? Daqui a pouquinho não, daqui uns minutinhos, é só chegar ali. Como eu comentei, Toledo, com você, o Distrito da Caixa d'Água, ele é um grande produtor de alimentos. Envolve queijos, doces, muita coisa que você come nos restaurantes lá de Tiradentes. Boa parte delas é escolhido a dedo aqui no Distrito da Caixa d'Água. Então aqui é um apoio, assim, de produção natural, de alta qualidade, para sustentar a boa gastronomia de Tiradentes. É, e uma boa gastronomia não se faz sem uma boa cachaça. E agora nós vamos conhecer o alambique aqui do Juca do Lino, onde o filho dele, o Zé, vai nos receber. E o legal é que você acaba segurando a pessoa no campo. Aqui vai produzir cachaça, o outro biscoito, o outro vai produzir doce, queijo. E aí as pessoas param de inchar a cidade, de ir para subemprego na cidade. Então essa cadeia do turismo é que é muito importante, é nisso que a gente acredita. A gente viaja toda semana, a gente batalha na TV Alterosa, que é a TV que o mineiro vê, que está no estado inteiro. Agora pela internet, com viajandocontoredo.com.br. O nosso objetivo principal é esse, é fortalecer o turismo, as comunidades, a tradição, a cultura de Minas Gerais. Então, vamos lá conhecer a produção de cachaça? Vamos lá conhecer a produção. Vamos lá, gente. Diz que é igual antigamente, hein? A gente está saindo aqui do povoado de Caixa d'Água da Esperança. Um lugar muito legal, já vi uma produção de cachaça. Graças a Deus choveu hoje. Está muito legal aqui, né? Muito legal, né, Toledo? Esse lugar é muito gostoso, tem uma energia muito boa. A gente ouve o som dos passarinhos cantando, a gente sente um ar puro. Realmente, a Caixa d'Água é um lugar bem diferente de Tiradentes. Agora você deve estar achando estranho em casa por que se chama Caixa d'Água da Esperança. A gente vai explicar agora. E é um ponto histórico também importante que o Dalton vai mostrar para a gente por que acabamos de chegar. Está ela aí, né, Toledo? Essa é a Caixa d'Água? Essa é a famosa Caixa d'Água. A fazenda chamava-se Fazenda Esperança. Então, o nome do distrito ficou sendo Caixa d'Água da Esperança. Ela é toda de ferro, né? Ela faz parte do complexo ferroviário. Fazia parte da estrada de ferro oeste de Minas. E aqui o trenzinho Maria Fumaça, ele seguia a sua viagem em direção a Antônio Carlos ou retornando. E aqui ele abastecia a água para fazer o vapor. Ele não tinha autonomia para grandes distâncias, Toledo. Então, era muito comum que houvessem pequenas estações. Quando não fosse possível estações, haviam essas Caixas d'Água. Muito legal. Gente, o que faz a Maria Fumaça funcionar? Vocês estão vendo demais aí. Coloca-se ali a lenha para fazer o fogo. Mas o que movimenta a Maria Fumaça é o vapor. Até hoje, ela ainda funciona a vapor. E o vapor precisa de água. Ali, aquele fogo vai esquentando a caldeira e aí começa a gerar o vapor que faz tudo movimentar. E aqui era um dos pontos onde a Maria Fumaça parava para encher d'água e ter o vapor. A gente fica triste de não ver mais trilhos aqui. Eu gostaria de, em vez de estar de bike, a bike está do lado aqui numa estradinha lateral. E a locomotiva passando aqui, a gente rodando em Minas Gerais inteira, conhecendo tudo de trem. Infelizmente, isso acabou. Mas Tiradentes ainda tem a Maria Fumaça rodando lá até São João Del Rey. Muito legal. E nós continuamos em Tiradentes comemorando os 15 anos da aviação Cipó. E relembrando os grandes momentos que vivemos aqui. As grandes matérias. 15 anos, gente. É um tempo muito bom para a gente conhecer Minas Gerais. E aqui em Tiradentes, o forte é a gastronomia. Tem um festival e tem excelentes restaurantes. E nós vamos fazer a receita hoje no Ateliê Gastronômico do Igor. Tudo bem? Tudo bem. Você não morava aqui. Resolveu se transferir para Tiradentes acreditando nessa força da gastronomia? Sim. A gastronomia aqui é um ponto muito forte na cidade. E eu havia feito o Senac Curugotó e resolvi vir para poder montar o restaurante aqui em Tiradentes. E está dando certo? Você está gostando? Sim. Está sendo bem satisfatório. Aos poucos, a gente está conseguindo montar um clientela e fazer a publicidade para turistas também e está caminhando. Está crescendo? Sim. E o que você preparou para a gente? Hoje nós vamos fazer o talharim frito, o macarrão frito, que a gente serve aqui no restaurante, com molho de linguiça da roça. Olha só que legal, gente. Como é sofisticado e ao mesmo tempo bem mineiro, né? O talharim frito. Você vai ver esse macarrão frito, como é que fica bonito e gostoso. E ele comprou os ingredientes por aqui mesmo. O macarrão é artesanal. Mas você que mora na Grande BH, eu tenho uma dica muito importante. Você deve fazer as suas compras na Rede Horte Sul, que é um novo conceito para você comprar na região metropolitana. São várias lojas, o telefone e o site aí na sua tela para você descobrir aquela mais próxima da sua casa ou do seu trabalho. Na Rede Horte Sul você acha de tudo. Além de hortaliças, de legumes, de frutas, tudo que você precisa para uma boa receita, tem também produtos de padaria e de supermercado. E o açougue da Rede Horte Sul, gente, ele é muito bom. Carne fresca, os bois são abatidos de dois em dois dias. Tem aquele negócio de carne velha, seis meses, congelada não. Carne fresquinha para as suas receitas ficarem uma delícia. Faça como eu quando estou em Belo Horizonte. Compre na Rede Horte Sul, que suas receitas vão ficar ainda mais gostosas. Igor, vamos contar os ingredientes? Vamos lá, Toledo, vamos contar. É isso aí, anote o que você precisa para fazer esse talharim frito aqui de Tiradentes. 200 gramas de macarrão, dois dentes de alho, meia cebola média, um fio de azeite, sal e pimenta a gosto, 500 ml de água, dois ovos, 100 gramas de farinha de rosca, 200 gramas de linguiça da roça, uma xícara de molho de tomate, uma colher de cheiro verde, 30 gramas de parmesão ralado, para decorar o manjericão. É pela janela que a tradição mineira acontece. Histórias são contadas e corações conquistados. Pela janela, nossa culinária encanta quem passa. Quando se abre a tramela, a paisagem nos faz suspirar. Pela janela, somos recebidos com muito carinho. E é por ela que todo mineiro conquista belos horizontes. Precisa alugar um carro? Uai, Loca Gerais. Acesse locagerais.com ou ligue 3491-0345.